Em Presidente Prudente, a Justiça concedeu o parecer sobre a ação em que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria pedem o fim das filas no Hospital Regional e no Ambulatório Médico de Especialidade, o AMI. O juiz Darcy Lopes Beraldo, da Vara da Fazenda Pública, deu prazo de um mês para que o Estado apresente uma contestação. Ele alegou que vai ouvir primeiro o Estado diante do impacto financeiro imediato que uma decisão favorável poderia causar. De acordo com o MP, mais de 30 mil pessoas aguardam por cirurgias e consultas nas duas unidades. Na ação, a promotoria dava um prazo de 90 dias para o Estado zerar as filas.